Muito obrigado, bom dia a todos. Eu estou aqui com o conselheiro Eduardo Pereira e Ferreira, que é quem realmente entende de Uruguai, chefe da divisão que cuida de Uruguai e de outros países da região. Então ele me ajudará hoje aqui a tirar dúvidas. O presidente da República vai à posse do presidente eleito do Uruguai, Luiz Lacalle Paul, no dia 1º de março. É uma programação que eu dividiria em quatro grandes partes, mas é tudo organizado pelo governo uruguaio. Tem uma primeira sessão solene de compromisso de honra e declaração de fidelidade constitucional, seguida de uma cerimônia de transmissão de mandato presidencial, posteriormente tem uma cerimônia de posse dos ministros e, finalmente, tem um evento de cumprimentos protocolares dos chefes de delegações oficiais ao presidente do Uruguai e ao novo ministro das Relações Exteriores deles. Até o momento, as informações que eu tenho e o Eduardo me corrigirá é que estão confirmados, como outros mandatários e autoridades estrangeiras, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia e o presidente do Paraguai. Depois, os vice-presidentes da Costa Rica e do Equador. Isso eu estou falando aqui da nossa região. E, depois, outras autoridades do Peru e da Argentina e da Europa. Eu tenho aqui o Rei Felipe VI e o ministro do Ambiente e Transição Energética de Portugal. Chanceler do México. Chanceler do México. Algum outro que você tenha anotado? Importância da visita do presidente e da participação do presidente. O presidente Bolsonaro foi o primeiro mandatário estrangeiro a cumprimentar o presidente Lacalle Paul. Tiveram um telefonema. E ele foi o primeiro a informar que iria à posse. O presidente vai acompanhado de uma delegação que conta com o chanceler Ernesto Araújo e com o ministro de Estado do GSI, senadores e deputados e outros membros da comitiva. Essa visita, além, evidentemente, do caráter protocolar, cerimonial, de que se reveste, ela tem um simbolismo, porque inaugura, inicia uma nova etapa da relação com o Uruguai. Ficou claro já no contato entre os presidentes e durante a visita do chanceler Talvi aqui, o futuro chanceler à Brasília, uma grande sintonia nos principais temas não só da agenda bilateral, como da agenda regional. Entre os temas da agenda bilateral, e depois o Eduardo complementará e corrigirá o que ele considerar, eu acho que os mais importantes são os que dizem respeito ao trabalho conjunto na região de fronteira, onde habitam 800 mil pessoas. E aí é uma... Os temas são variados, vão desde os temas de segurança até os temas de prestação de serviços públicos compartilhados. Os senhores que estiveram acompanhando a cúpula de Bento Gonçalves se lembrarão que nós tivemos um acordo no âmbito do Mercosul, justamente dessas localidades fronteiriças, com o objetivo de melhorar o trabalho conjunto dos países do Mercosul. Isso, evidentemente, tem um impacto positivo sobre as relações com o Uruguai. Há outros temas, temas de infraestrutura, uma série de obras que são de interesse do Brasil e do Uruguai, evidentemente, que terão que ser objeto de licitação, de projeto, mas que são obras que há muito precisam ser realizadas, pontes, hidrovia. Eu diria que esse seria um tema. Há, por exemplo, também interesse em aprofundar a cooperação na área de indústria de defesa. Há uma série de mecanismos bilaterais que ficaram um pouco adormecidos de consultas políticas, em nível de secretário-geral, no meu nível, que precisariam ser reativados. e tem também o... Eu não sei como é que chama, Eduardo, é a comissão, o comitê de fronteira, não é? O comitê de fronteira. Também. Tem uma reunião de alto nível. Exatamente. Uma reunião de alto nível para tratar dos temas fronteiriços. Esse é um tema central para os uruguaios, aliás, essa questão do desenvolvimento da área fronteiriça. No Mercosul, eu acho que a sintonia já estava muito boa com o governo atual. uruguaio, nós avançamos muito com eles ao longo de 2019, no fronte interno do Mercosul, mas também nas negociações extra-regionais. E o que nós escutamos do chanceler Talvi, quando ele esteve aqui em Brasília, é um renovado interesse em manter o impulso dessas negociações. O ministro teve uma reunião reservada com ele, depois nós tivemos uma reunião ampliada e depois um almoço. E durante o almoço, do qual eu tive o prazer de participar, nós dedicamos um bom tempo a conversar sobre a agenda de negociações extra-regional do Mercosul. O futuro chanceler tinha uma série de perguntas e dúvidas e ficou claro o interesse dele nisso. Talvez o elemento novo vai ser uma maior sintonia e maior possibilidade de trabalharmos juntos nos temas regionais. evidentemente que nós vamos ter que esperar a posse do novo governo e a determinação de uma série de posições deles a respeito dos temas regionais, mas nós já recebemos indicações de que vai haver mudança de posição em relação a temas centrais para o Brasil na agenda regional, como Venezuela e como Bolívia. eu imagino que isso também terá um impacto na atuação do Uruguai na OEA. Não quero especular além disso nesse momento, mas eu acho, então, que vai haver um espaço maior para consultas e coordenação sobre temas de política regional. Quando eu estava falando da agenda bilateral, acho que eu esqueci de falar também do tema de energia, que também é um tema, já há um tradicional interesse e segurança. Eu vou passar a palavra, de repente o Eduardo quer complementar. Se tem algum outro elemento que você considera importante, Eduardo? Obrigado, embaixador. Na agenda bilateral, eu destacaria, adicionalmente, o que o embaixador mencionou, é a questão da cooperação e segurança. Segurança, hoje, é uma preocupação grande do governo uruguaio. Os números da segurança, eles se deterioraram muito nos últimos anos e tiveram um impacto importante, inclusive, no processo eleitoral. Então, o programa do governo, ele veio muito carregado de propostas nessa área e também o governo uruguai certamente terá interesse em cooperar com o Brasil na área de segurança. especialmente na fronteira, mas não só na fronteira, mas será também um dos temas fortes da nossa cooperação. Integração energética, que o embaixador também mencionou. Nós temos com o Uruguai um relacionamento já estabelecido, consolidado, nessa área, que inclui a existência de duas linhas de transmissão de energia elétrica, cruzando a fronteira, inclusive uma usina eólica compartilhada, eletrobras, com a estatal uruguaia em funcionamento no Uruguai. Então, também é uma área que, já consolidada, poderá ser ainda aperfeiçoada. Eu acho que é isso. Estamos à disposição. Bom dia, Eduardo Davis, Agência de FEM. Duas questões vinculadas. Reuniões bilaterais possíveis e, segundo, junto com isso, o ministro Araújo conversou ontem com a ministra espanhola de Exteriores. Há alguma possibilidade? Se conversou, se negociou algum encontro do presidente Bolsonaro primeiro com o Jair Felipe. Ricardo, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer duas perguntas também. A primeira é se o governo entrante uruguaio, se ele convidou algum representante do governo Guaidó para a posse e se alguém do governo Guaidó vai, enfim, do governo interino venezuelano, algum representante, estará presente. E a segunda é se existe alguma indicação, uma vez que o presidente Alberto Fernandes não vai ao Uruguai, alguma indicação sobre alguma data e negociação para o esperado encontro do presidente Fernandes com o presidente Bolsonaro. Obrigado. Eu recebi uma cópia da agenda do presidente no Uruguai e, como você tem um ato após o outro, eu, pessoalmente, não vejo espaço para bilaterais. Eu não tenho conhecimento nesse momento de que estejam agendadas bilaterais do presidente da República. Eu entendo que sim. Eu tenho agenda aqui, eu não sei o nível, eu entendo que ele vai de manhã e volta de noite, mas eu não... Esses documentos, conhecendo meus colegas e para continuar tendo acesso à agenda, eu vou respeitar o grau de informações que eu vou passar, porque isso muda muito. O presidente pode mudar de ideia, querer partir mais cedo, e partir mais tarde, voltar mais cedo, mais tarde. Então, no fundo, a informação que eu tenho é essa. No momento, vai e vem no mesmo dia. As perguntas que você fez sobre o Guaidó, eu não tenho ideia, não saberia responder. Era talvez melhor consultar os próprios uruguaios. E você perguntou também sobre uma possibilidade de uma reunião e aí seria com o rei. Não. O que eu vejo como possível, olhando a agenda que me chegou às mãos, é quando acontecerem os cumprimentos, esse evento de cumprimentos, de repente, ali há um espaço para encontros, como acontece nas conferências internacionais, uma coisa mais informal, mais estruturado, que eu saiba, nesse momento, não tem nada, não chegou à minha informação, pelo menos. desculpa, qual foi a outra? Desculpa. Ah, sim. Não, aí eu vou responder duas coisas. Primeiro, no caso do Uruguai, essa era a sua, a sua era do Uruguai. O novo presidente do Uruguai indicou que quer vir ao Brasil antes da cúpula do Mercosul no Paraguai, no primeiro semestre ainda, antes de junho. Então, é uma questão agora de nós acertarmos datas mutuamente convenientes, mas está no radar. Sobre a questão do encontro previsto do presidente com o presidente Fernandes, vai ter que se encontrar uma outra ocasião. Como os senhores sabem, ele não irá ao Uruguai, porque no mesmo dia tem a abertura do Congresso na Argentina. Irá, se não me falha a memória, o chanceler solar. Alguma outra pergunta? Por favor. Tudo bem? Bom dia. Luciana Amaral, do UOL. Eu gostaria que os senhores, se puder, aprofundassem mais a questão dos temas ligados à Venezuela e à Bolívia, que os senhores acreditam que vai haver mudanças em relação ao posicionamento do governo uruguaio, acreditam que eles serão mais enfáticos em criticar o Maduro, enfim, todo esse posicionamento que o Brasil também defende? Assim, eu aqui tenho que caminhar com muito cuidado, porque eu não posso falar em nome de um governo estrangeiro. terão que ser as novas autoridades uruguaias as que definirão as suas posições. O que eu disse, eu acho que eu tentei ser bem cuidadoso, é que nós temos indicações por declarações que foram dadas e o que nós ouvimos, que haverá uma mudança de posição em relação à Venezuela e haverá uma mudança de posição em relação à Bolívia. E nós temos o entendimento de que essas mudanças irão num caminho que nos deixa mais próximos, o que facilitará a coordenação de posições. Mas eu acho que o prudente nesse momento é esperar que eles assumam e aí eles determinem com clareza qual é a extensão das mudanças que eles vão realizar nesses temas. Boa tarde. Bruno Guajornal Globo. Só para confirmar, então, os ministros que estão presentes. Ministro Ernesto, Augusto Heleno, tem mais algum? Na lista que eu recebi, não. Eu posso dizer... Isso aqui, o colega do cerimonial da presidência me disse que essa lista de delegação será publicada. Então, a que eu tenho no momento, de repente, não será definitiva. Mas o que eu vou dizer, então, é que o ministro Ernesto, o ministro do GSI, o general Heleno, tem o senador Luiz Carlos Reins, o deputado Celso Russomano, presidente do TST. Essas são as autoridades que eu tenho aqui na lista. em nível ministerial. Bom dia. Antônio Maldonado aqui da Jovem Pan. Sobre o coronavírus, vocês acham que isso pode entrar na pauta, ser discutido? Às vezes, um acordo, sei lá, um planejamento para que caso aumente o número de casos aqui na América do Sul, haja uma ação coordenada entre os países, alguma coisa nesse sentido? Ou isso não deve entrar ainda na pauta? Eu não creio que esta seja ocasião para esse tipo de discussão, porque é um evento de posse de um presidente, é um evento cerimonial, protocolar, mas as discussões estão em curso. Já houve reuniões, por exemplo, dos ministros da Saúde do Mercosul, e eu tenho conhecimento de uma proposta, por exemplo, do Chile, de fazer no formato ProSul. Não sei se vai se realizar ou não, mas as autoridades competentes na matéria estão certamente em contato, mas eu não gostaria de ir além disso aqui, porque o briefing não é sobre isso. Bom dia, Pedro Gomes, do G1. Eu queria saber, em relação ao Mercosul, quais serão as principais pautas, se vocês podem avançar um pouco em relação a esse assunto? As principais pautas continuam as mesmas do ano passado, são as negociações na região e fora dela, então, na região temos uma agenda de negociação com os países centro-americanos e os uruguaios, entendo que o sentido da sua pergunta é sobre o Uruguai, os uruguaios estão interessados nessa agenda, o Brasil propôs que nós lançássemos negociações com os países centro-americanos, criássemos um, nós sugerimos uma espécie de um modelo do que poderia ser um acordo com esses países, isso está em discussão no Mercosul e está em discussão com os países centro-americanos, então, isso na região. Fora da região, continuar com as negociações em curso, negociação com o Canadá, negociação com a Coreia, negociação com o Singapura, negociação com o Líbano, aprofundamento do acordo com o Israel, não sei se eu esqueci algum, e temos que finalizar, porque ainda tem os toques finais, as discussões com os europeus e com o EFTA, que é a revisão legal e o fechamento para a assinatura. Então, essa é a agenda que está em curso. E o Uruguai também, nesse contato que nós tivemos com o ministro Talvez, sinalizou que eles têm abertura para explorar futuras negociações com outros parceiros, que estão na mira do Mercosul e com os quais nós temos que fazer diálogos exploratórios e ainda estamos na fase preliminar, porque você tem que começar a fazer, por exemplo, esse ano, uma discussão preliminar, estudos, exploratórios, etc., para você poder lançar uma negociação no ano seguinte. Responde a sua pergunta? Internamente, perdão, internamente no Mercosul, o Uruguai já estava alinhado conosco com a pauta de, por exemplo, reforma da TEC. Então, houve uma reiteração dessa posição nesses primeiros encontros informais e nós tivemos já uma reunião informal de coordenadores do Mercosul ainda com o governo anterior uruguaio, mas as indicações de que o Uruguai está muito alinhado com o Brasil na pauta interna do Mercosul, que vai além desse tema da tarifa externa comum, que envolve os temas regulatórios e uma série de outros assuntos que vão além dos econômicos e comerciais. Infelizmente, eu não tenho aqui comigo meus colegas que são os especialistas no assunto, mas eu acredito que esse tema foi resolvido num acordo de facilitação de comércio que nós assinamos na cúpula de Bento Gonçalves, tanto a taxa consular deles como a taxa estatística dos argentinos, que não está sendo aplicada a nós. eu acredito que